A presidenta Dilma Rousseff recebeu na tarde de hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, uma comitiva de jogadores integrantes do movimento Bom Senso Futebol Clube. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. A reunião aqui no Palácio do Planalto teve pouco mais de uma hora de duração e envolveu dez atletas, entre eles o goleiro Dida, que foi campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, na Copa do Mundo disputada no Japão e na Coreia do Sul, e o meio campo Alex, que atualmente joga pelo Coritiba na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Antônio Nascimento, afirmou que o governo vê como promissora uma das propostas apresentadas pelo Bom Senso Futebol Clube, a presidenta Dilma Rousseff, que é a criação de um grupo de trabalho para discutir o Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol Brasileiro. O Bom Senso Futebol Clube foi criado no ano passado e reúne mais de 1.200 jogadores no país. Entre as principais reivindicações da entidade estão férias de 30 dias para os jogadores, mudanças no calendário do futebol brasileiro e, no máximo, a disputa de sete jogos por mês por cada clube. Voltamos com você no estúdio, Aline. Talquei pela Olá, Salve. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.